Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2015. Tecnicamente era para eu postar hoje o vídeo de caixinha do Correio, mas porém, contudo, entretanto, todavia, eu estou gravando esse vídeo antes do Natal, porque depois eu vou viajar e quando eu retornar eu não vou dar tempo de gravar e editar o vídeo para colocar em tempo na primeira segunda-feira do ano para vocês. Sendo assim, ainda tem mais uma semana para dezembro acabar e eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para receber, então não dá para eu gravar o vídeo em caixinha do Correio com tudo que eu recebi em dezembro. Hoje eu trago para vocês a tag das redes sociais, ela foi uma sugestão da Lívia Cantieri, que acompanha aqui o canal. A tag foi criada pelo canal Fault Devices e foi traduzida pela Tati Feltrin, do canal Tiny Little Things. Ela consiste em você relacionar livros com cada uma das redes sociais. A primeira rede social é Twitter, um livro que você quer compartilhar com todo mundo. Aqui no caso eu vou mostrar para vocês três livros, o primeiro deles é o Segredo de Emma Corrigan, que eu tanto quero compartilhar com todo mundo que ele não está aqui comigo, ele está emprestado, já perdi as contas de quantas vezes eu emprestei esse livro. Eu sempre indico esse livro para quem procura uma leitura leve, divertida, para quem gosta de romances, porque é um livro delicioso, é meu chiquilite favorito. Outro livro que eu também ando indicando para todo mundo, que eu falo, leiam por favor, é o livro Todo Dia, do Deidie Leviton. Foi um livro extremamente emocionante, extremamente tocante, foi uma leitura que realmente me fascinou. E a minha mais recente indicação é Mentirosas, da E. Lockhart, porque foi um livro que me surpreendeu completamente, então eu também saio indicando para todo mundo. O próximo item é Facebook, um livro que você gostou muito e foi recomendado por outra pessoa. Para esse item eu escolhi Como Se Casar com o Marquês, da Julia Quinn, que foi uma indicação e um presente da minha gêmea, Apado Livros e Fuxicos. Ela me indicou esse livro antes da série Os Bridgetons, da Julia Quinn, ser lançada no Brasil. E eu adorei a leitura, foi um livro também super gostoso de ser lido, ele tem um humor irônico, tem uma mocinha à frente do seu tempo, você tem um romance que é uma delícia de se acompanhar, enfim. É um ótimo exemplo dos livros da Julia Quinn, foi o meu primeiro romance de banca, e enfim, eu realmente adorei. O próximo item é Tumblr, um livro que você leu antes de criar seu canal no YouTube e do qual ainda não falou em vídeo. Eu vou acabar indicando um livro que eu não tenho aqui, que é um livro que eu li antes de fazer o canal e que eu li emprestado, e foi O Pacto, da Jodi Picou. Foi um livro que quando eu li entrou para a minha lista de favoritos, foi um livro que me deixou tão angustiada que eu lembro que tinham partes dele que eu precisava tapar a parte de baixo, assim, do livro, porque senão eu não ia conseguir segurar a ansiedade, ia querer pular para ler o que ia acontecer. E foi um livro que eu achei extremamente bem arquitetado, bem desenvolvido, uma leitura complexa. É um thriller jurídico, ele vai tratar de uma questão bem delicada. São dois namorados, a garota acaba falecendo, e o menino sobrevive, e eles descobrem que eles haviam feito um pacto de se matarem juntos, só que o menino acabou sobrevivendo, e todas as pistas indicam que ele matou a menina. Então as famílias que eram extremamente amigas acabam virando rivais no tribunal, porque a família da menina está acusando o garoto de assassinato. Enfim, e a história vai se desenvolver de uma maneira extremamente complexa, tem toda uma questão também psicológica envolvida aí na trama, mas enfim, é um livro fantástico que eu recomendo demais para vocês. O próximo item é MySpace, um livro que você não tem a intenção de reler. Eu poderia escolher vários títulos para esse item, porque acho que a maioria dos livros que eu tenho eu não tenho a intenção de reler, e isso porque eu já tenho muitos livros não lidos na minha estante. Se eu for reler os livros que eu já li, eu nunca vou conseguir ler esses que eu ainda não li, apesar de terem alguns que eu quero sim ler de novo. Então eu acabei escolhendo para esse item um livro que eu acho que eu não costumo falar aqui no canal, eu não queria pegar nada que vocês já me ouviram falar bastante. Eu escolhi o livro Uma Proposta Irrecusável, da Jill Mansell. Eu lembro que na época que eu li eu estava extremamente ansiosa pela leitura, de tantos bons comentários que eu vi sobre ele, é um chiquilite, e só que eu acabei me decepcionando com a leitura. Eu não achei que o livro foi tudo isso, eu achei o humor dele bem raso, eu não gostei da protagonista, eu não gostei de como a história se desenvolveu, então, assim, não foi uma leitura ruim, não foi um livro que eu falei, nossa, é o pior livro do ano, mas também não foi uma leitura que eu achei boa. Ficou bem no meio termo, mais para menos que para mais, eu ainda quero ler Dizem por aí da autora, eu tenho aqui, ainda não li, mas, enfim, foi um livro que muita gente falou bem, e que eu acabei me decepcionando, então eu não tenho vontade de ler de novo. O próximo livro é Instagram, um livro com uma capa bonita, ou então um livro fotogênico. Para esse item eu escolhi Onde Deixarei Meu Coração, que para mim foi uma das capas mais bonitas de 2014, eu achei o livro lindo, não só pela capa dele, mas toda a diagramação, a escolha de cores, eu achei que foi de extremo bom gosto, como vocês podem ver aqui. Foi um livro que eu achei realmente lindo, eu já sou apaixonada por Paris, e essa capa, então, eu não teve como resistir a ela. Próximo item, YouTube, um livro do qual você gostaria de ver uma adaptação para o cinema. Também tem vários livros que eu gostaria de ver adaptados para o cinema, mas eu acabei escolhendo A Seleção, foi uma leitura que eu fiz em 2014 e que eu me deliciei, eu adorei como a história se desenvolveu, adorei o romance entre ela, e eu acho que eu ficaria bem feliz em ver a adaptação, em ver o cenário, ver toda a história ali ser desenvolvida, a gente sempre fica na curiosidade de ver como são os personagens, mas enfim, A Seleção seria um livro que eu ia achar bem legal, se realmente fosse adaptado para o cinema. E por fim, Skype. Um livro com personagens com os quais você gostaria de conversar. Para esse item, eu escolhi Harry Potter, eu peguei aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal para representar a série, e eu adoraria poder entrar nesse livro e bater um papo, principalmente com o Dumbledore, eu acho o Dumbledore fascinante, eu acho que seria incrível ter uma conversa com ele, e principalmente por causa do Dumbledore, eu adoraria poder entrar nesse universo para bater um papo com ele. É claro que não é só para bater um papo com ele que eu adoraria entrar nesse universo, tudo nesse universo me fascina. Andar pelo mundo de Harry Potter seria maravilhoso, mas enfim, conversar com o Dumbledore então seria uma ótima experiência. É isso então, espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo vídeo. O próximo item é Facebook. Um livro que você... Eu escolhi o livro Uma Proposta Recon... Valente, não é complexa. Ele é um thriller... E aí